Olá, tudo bem? Michael aqui. Vamos fazer um review diferente hoje, um pouco distante do que você tem visto por aqui ultimamente, que são os consoles portátiles dedicados a jogos. Hoje temos um belíssimo controle telescópico para jogar no seu smartphone, o GameSeer G8 Galileu. Fiz recentemente um unboxing e primeiras impressões em live, mas eu não estava pronto para todas as funcionalidades desse controle, então resolvi fazer esse vídeo mostrando todas as funcionalidades e especificações completas desse incrível controle. Você vai descobrir o porquê ele é um dos melhores para você jogar no celular. Esse controle foi projetado para ser a melhor experiência jogando no smartphone, se aproximando da ergonomia e conforto de controles para consoles. Os valores dele na data do vídeo tem flutuado no Amazon. Você encontra por R$ 379,00 em até 7x sem juros, já com impostos inclusos. No AliExpress, em tempos de promoção, você encontra na faixa dos R$ 300,00 já com impostos. Tem links para você adquirir aqui no comentário fixado. O controle tem comunicação através do conector USB-C, que é móvel para facilitar a conexão direta com seu smartphone. Tem suporte para o iPhone 15, que já conta com USB-C. Então não compre esse produto para o seu iPhone 14 ou os anteriores. Não tem adaptador ou conexão Lightning para eles aqui. Apenas USB-C. Seu celular Android provavelmente tem esse tipo de conexão. Vamos falar um pouco sobre a capacidade de expansão. Você pode usar em celulares e até em tablets menores, desde que respeite o comprimento mínimo de 11,5 cm e o máximo de 18,5 cm. Alguns usuários pela internet tem feito modificações para caberem em tablets maiores, conforme esse vídeo do Retro Breeze. Basicamente, ele abre o lado direito do controle e remove a limitação da extensão do controle, comportando até um tablet com incríveis 12 polegadas. Eu definitivamente não recomendo. Tem molas aqui dentro, que não servem só para manter o dispositivo seguro. As molas podem afrouxar e não manter depois seus dispositivos menores presos com segurança. Além do fato de que essas molas são vias de comunicação entre os dois lados do controle. Então, se eu romper alguma delas, pode estragar o controle. De qualquer forma, dê uma conferida no vídeo completo da modificação no canal do Retro Breeze. Se o seu intuito é usar em um tablet ainda maior do que comporta aqui, pode ser a alternativa. Um detalhe bacana que pensaram é a profundidade do acabamento do módulo da câmera do seu smartphone. Conta com 5 mm de espaço, o que é suficiente para não deixar a sua câmera esbarrando por ali, evitando riscar a lente. Nessa imagem, você tem uma lista de dispositivos compatíveis e validados pela GameSir. Fique tranquilo se o seu modelo não está aqui. Você deve se basear nas medidas relatadas acima. Por exemplo, esse Redmi Note 11 não está na lista, mas respeita as dimensões. O meu Poco F3 também cabe tranquilo, inclusive com a capinha, que vamos falar agora. Se a sua dúvida for, será que meu smartphone vai caber com a capinha? A recomendação da fabricante é a utilização sem capa, que é um saco tirar a capa para jogar. A coisa certa a se fazer, para quase tudo nessa vida, é jogar de capa, se é que me entende. Fora o risco durante esse processo, o seu smartphone pode escapar da sua mão. Em teoria, sem a capa garante melhor conexão, mas se o seu smartphone tiver o tamanho normal, com a capa de fábrica de até 1 mm de espessura, certamente vai caber e conectar tranquilamente aqui. Tem um subhead falando sobre essa questão. Eu deixei o link aqui no comentário fixado. Caso o seu smartphone não conecte corretamente com a capa, os usuários fizeram a remoção da borracha de um GameSir X2. Porque o negócio é fazer caber, tá ligado? Na prática, funciona aqui também. Eu não recomendo modificação alguma na estrutura do controle. A decisão é sua, fazer ou não. Esse controle conta com a porta para carregamento, que é muito útil em jogatinas mais longas. Você pode carregar o seu smartphone enquanto joga, não garante a entrega máxima de potência do seu carregador. Mas ao menos é um carregamento rápido, de até 15 watts. O que eu não vejo como um problema. Pelo contrário, até ajuda. Com o carregamento um pouco mais lento, gera menos calor na hora de carregar. Somado ao fato de você estar jogando, que gera mais calor no dispositivo, pode gerar um thermal throttling se fosse na potência máxima de carregamento. Então, se eles fizeram de propósito, foi bem pensado. Eu não sei ao certo. Logo ao lado, temos uma saída de 3.5mm, que garante a menor latência de áudio com o fone de ouvido conectado nessa porta. Vamos falar dos controles. Para quem não sabe o que é drift, provavelmente nunca se deparou com isso. É desagradável. Para simplificar, nos joysticks tradicionais, as partes internas têm atrito, que geram desgastes e consequentemente produzem movimentos indesejados. Quem nunca deixou o controle parado e basicamente a câmera ou o personagem se mexia lentamente? Isso é o que chamamos de drift. Se já passou por isso, conta aqui nos comentários. Nesse controle temos recursos premium. Temos sensores de efeito RAW nos dois joysticks e também nos gatilhos. Como o movimento é baseado em magnetismo, as partes não ficam em atrito internamente. E o desgaste são apenas nas partes móveis, na carcaça, nunca no sensor. Consequentemente, nunca dão um drift. Curiosidade, você sabia que essa tecnologia não é nova? Sabia que o controle de 3D do Sega Saturn e até o do Dreamcast tinham essa tecnologia em seu joystick e gastilhos? Só não foi tão difundida na época e até hoje não é porque é uma opção mais cara. Na parte de trás, temos dois botões que ficam livres para você programar. Interessante para você trocar as telas durante a emulação de Nintendo DS e 3DS, por exemplo. Temos três modos de operação nesse controle, que alternamos apertando Start mais Select. O modo PS, utilizado para jogos compatíveis com o PS Remote Play e também o iPhone. O modo Android, você vai utilizar na maior parte do tempo para jogos Android compatíveis e também os emuladores. Com o G-Touch Mode, você pode mapear as teclas para controlar jogos incompatíveis com controles, como o Genshin Impact. Você mapeia na tela os botões de joystick através do app da Gamesir. Vou testar cada detalhe ainda nesse vídeo. Vamos à caixa. A embalagem é excelente. Ao abrir, você tem uma experiência muito boa de unboxing. Logo de cara, chama a atenção. Três opções de capas de joystick. Vou falar mais delas para frente. Temos essa caixa cheia de papéis, adesivos, cartão de garantia, manual, que conta com diversas linguagens. Inclusive o português. Parabéns aí, Gamesor. Mostra como funcionam as teclas de atalho. É bem resumido. Eu diria que na medida. Tem tudo o que você precisa saber do controle por aqui. Finalmente, temos o controle. É muito robusto. Aparenta ser muito resistente. E o boa. Look at this. Se liga nessa bundona. A pegada desse controle é o ponto mais notável de cara. O joystick, como já falamos, tem sensores de efeito RAW. Nunca dá um drift. A textura na borracha tem um grip excelente. Tem um longo curso. A experiência que temos aqui definitivamente é muito parecida com o controle de Xbox ou Playstation. Esses analógicos são clicáveis. É necessário a pressão adequada. Nem muito, nem pouco esforço. É excelente. Agora esse D-Pad. Que eu não sei não. Vamos lá. Completamente diferente de tudo que eu testei. Afinal, eu só tinha visto D-Pads com membrana de borracha. Esse aparentemente tem switches nas direções. Deve ser bem parecido com aqueles que vinham no GBA SP. Que são switches bem macios. Aqui eu diria que seja um pouquinho mais firme. Eu não tenho certeza. Mas também pode ser desse tipo de switch. Um joystick digital. Quando testamos a precisão. Para vermos quantos movimentos diagonais por acidente saem. Eu vou usar uma dica interessante que eu sempre vejo no canal Retro Game Corps. Lá ele utiliza o jogo contra. Segura o direcional para baixo. E movimenta para a direita e para a esquerda um pouco. Se o personagem mover apenas um pouco para os lados. É o ideal. Quer dizer que você terá poucos diagonais apertados por acidente. Se o personagem não se mover nem um pouco. As diagonais podem ser difíceis de ser acionadas. Ou vai requerer um pouco mais de esforço quando você apertar. Se o personagem se mover bastante durante esse teste. As diagonais podem ser acionadas muito facilmente. Precisa de adaptação. Você vai jogando. E seu tato entende que você precisa de movimento. Ou até mais força para funcionar. Não chegou a me incomodar. E depois de um tempo já sai por volta de 90% dos movimentos. Enfim. Não é perfeito. Mas ainda assim é bem preciso. Se você vai jogar luta. Não é o controle ideal. Tá? Logo abaixo do The Pad. Temos dois botões. Screenshot. E o botão M. Já já eu falo mais deles. Os botões de ação são excelentes. Bom tamanho. Tem um acabamento resinado. E o acionamento é com membrana de borracha. Ao apertar é bem macio e descem na medida. Os botões Start e Select ficam em uma posição muito boa. São botões do tipo Domo. Como no The Pad do GBA SP. Para finalizar a parte da frente. Temos o botão da marca. Tem algumas funções interessantes. Daqui a pouco eu falo mais dele. Os botões de ombro são ótimos. Talvez os mesmos utilizados em controles de Xbox. Que por muitos é considerado um dos melhores de todos os tempos. Os gatilhos dão um show à parte. Tem um ótimo equilíbrio de pressão na mola utilizado aqui. Ambos são botões grandes. E pensados no conforto de quem vai usar esse controle. Tem uma textura que garante um bom grip durante a jogatina. Eles também contam com sensores de efeito RAW. Na parte de trás temos os botões L4 e R4. Que podem ser mapeados utilizando o botão M. Mas o L4 ou o R4. Depois você aperta qualquer um dos botões da face. Ombro, o gatilho. Exceto o screenshot, o M e o botão GameSir. Mapear o botão L3 no L4 por exemplo. Ajuda em jogos como God of War via Moonlight. E outros. Que precisam desse recurso para o personagem correr. Eu acho mais confortável fazer isso aqui na parte de trás. Mas as possibilidades são muitas. Adapte melhor ao estilo do seu jogo. Ainda na parte de trás tem essa textura no plástico. Que passa uma sensação de segurança a mais. Quando pegamos esse controle. Vamos voltar aqui para frente. Temos essa interessante ideia de destacar a frente do joystick. O que possibilita a troca das frentes. Com alguma arte. Mas até o momento eu não vi nenhuma parte como essa para venda. Quem sabe no futuro próximo. Na caixa vem três tipos diferentes de joystick para troca. Um com uma textura de grip diferente. E a mesma altura. O outro mais baixo. Com um grip menor. E uma textura mais lisa. E outro que parece o mesmo do padrão do controle. Na verdade ele é mais alto. Dependendo do tipo de jogo. Você pode se adequar melhor com algum desses. Ainda é muito cedo para eu indicar qual se encaixa melhor para um tipo de jogo específico. Mas eu achei interessante essas opções vindo com o controle. Por hora vou deixar o padrão. Vamos conectar no smartphone aqui. Estou usando um Lenovo Zuki Z2 velhinho. A tela está meio baleada no canto. Ele tem um processador Snapdragon 820. 4GB de RAM. Para emulação e alguns jogos leves vai cumprir o seu papel. Que é mostrar como esse controle funciona. De cara vou mostrar uma coisa muito legal. Com uma combinação de teclas de atalhos. Ou hotkeys. Segurando o botão Game Surrey e apertando o D-pad para cima e para baixo. Você aumenta ou diminui o volume do Android. Não sei ao certo se funciona também para o iPhone. Mas essa comodidade de não tirar as mãos da posição para aumentar ou diminuir o volume. É bem vinda. Outra combinação muito legal. É a mudança dos gatilhos analógicos para digital. Segurando o botão M mais alguns dos gatilhos. O marcador vai de 0 a 100 de sinal com o mínimo de movimento. Útil para jogos como Guitar Hero no emulador de Playstation 2. Ou qualquer outro que não necessite entrada analógica. Quando ativo, o botão M fica piscando em vermelho. Em todas as vezes que você apertar esse gatilho. Para desativar, você repete os passos que fez para habilitar. Segure o M e aperte o gatilho que quer desativar essa função. O controle conta com o modo Turbo integrado. Para habilitar, aperte o botão M e em seguida aperte o botão que você queira habilitar o Turbo. Assim, o indicador do botão GameSir piscará em vermelho a cada entrada do botão com Turbo acionado. Como na maior parte do tempo só joga os jogos Retro, essa função é útil para mim, principalmente em jogos de nave. Para desabilitar é só repetir o processo. Botão M mais o botão que queira desativar o Turbo. Outra possibilidade com as Hotkeys é que você pode alternar o layout das entradas de Xbox para o padrão Nintendo. E vice-versa. Segurando o botão M e junto com o botão A, aguarde até piscar em branco o botão GameSir. Agora, o A está invertido com B e o Y invertido com X. Talvez seja útil você mudar em algum momento, em algum emulador ou em um jogo específico. Falei um vídeo mostrando mais sobre emulação em dispositivos Android. Fica ligado no canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder os vídeos em primeira mão. E já deixa o like aí se você está gostando do vídeo. Vamos continuar. Para jogos Retro, com esse controle, não tem nenhum problema. A única coisa que tem é que o seu smartphone pode ter o aspecto de tela 20x9, 18x9, que não é ideal para jogos Retro. Com esse tipo de tela, fique ciente. Pode ficar grandes barras aqui do lado. Ou então, caso você estique a imagem do jogo, vai ficar meio distorcido. A emulação de sistemas como o Nintendo DS ou o 3DS são muito boas para esse aspecto. Preenche bem a tela. Um jogo ou outro vai ficar estranho, como o Yoshi Island DS ou o Contra DS. Na parte de cima ou de baixo, são extensões do cenário do jogo. Então, a primeiro momento, você pode estranhar e, como tudo na vida, você acaba se adaptando. Acredito que esse controle é uma das portas de entrada para jogos da geração atual. Se você usar um serviço de streaming como o Xbox Game Pass. Ou, até se você já tiver os jogos no seu computador, com Moonlight é uma boa você usar esse controle. E, se você não viu, eu deixei aqui no card um vídeo, como preparar um servidor Sunshine para acessar com Moonlight. É só conferir. De repente, com 300 reais gastos nesse controle, mais uma assinatura mensal de 50 reais, você já está na geração atual de jogos. Utilizando o Xbox Game Pass Ultimate. Para você que gosta de jogos casuais, corrida, aventura, essa é uma ótima opção. Neste vídeo, eu não vou abordar o streaming de jogos com PS Remote Play ou até o Shack. Porque eu não tenho o console de Playstation 5 para fazer isso aqui. Mas, basicamente, você precisa segurar a combinação Start e Select, aguardar o botão GameSeer mudar para azul. Assim, você tem o modo Playstation habilitado. Vamos fazer uma coisa importante nesse momento. O manual tem um QR para baixar o aplicativo GameSeer. E você encontra também na Google Play Store. Provavelmente, na Apple Store, você também consegue baixar. E, ao iniciar o aplicativo, ele pede algumas permissões para usar recursos aqui no Android. É só aceitar. Nessa opção, para conectar ao controle. Se for o primeiro uso do app, se pedir alguma atualização de firmware, faça. É sempre bom manter atualizado. Nessa opção, de modo teste do GamePad, aqui dá para saber se o seu controle está funcionando corretamente. Se ele não estiver, tem outra opção. Temos como calibrar os analógicos. Mas só faça se as entradas do seu controle estiverem bagunçadas. E siga o passo a passo. Daí as entradas analógicas ficarão corretas. Em Key Settings. Temos recursos legais, como a troca de estilo do layout de Xbox para Nintendo. Aquele mesmo que fizemos com a combinação M mais A. Também podemos configurar os botões L4 e R4 para qualquer um dos botões presentes no controle. Como dito anteriormente, exceto os botões Screenshot, M e o botão GameSir. Acredito que futuramente poderiam liberar uma configuração para mapear recursos do Android, como o botão Voltar. Vamos ver. Vamos aguardar. Temos outra aba aqui em cima, Sticks. Onde conseguimos definir a zona morta dos joysticks. O Dead Zone. O seu pode vir de fábrica com alguma configuração fora do padrão. Deixe com tudo no máximo, depois vá diminuindo ou aumentando conforme achar necessário. A primeira opção, logo abaixo, mapeio de pad como analógico. A segunda opção, eu não entendi o efeito dela. Eu não consegui notar diferença. Mudando de guia para Triggers, aqui conseguimos ajustar o Dead Zone dos gatilhos. E eu recomendo deixar 5 para cada lado, mas ajuste aí conforme achar necessário. As opções logo abaixo, ativam o modo digital para os gatilhos. Com o mínimo de movimento, já ativa 100% de sinal analógico. Aqui no app, ele já reconhece alguns jogos instalados. Vamos demonstrar alguma coisa de Android com mapeamentos na tela. Você pode adicionar o seu jogo, caso não esteja na lista. Acrescente. É muito útil para jogos que não possuem suporte nativo a controles. Ao abrir o jogo, selecione a opção D-Touch Mode. O processo de mapeamento é parecido com o de outros mapeadores. Aperte no botão do canto superior esquerdo. Depois selecione em Add Button, no sinalzinho de mais aqui. Aí você consegue usar esse gamepad em jogos como o Genshin Impact, por exemplo. Aperte no botão do canto. E não menos importante, para tirar seu smartphone daqui, vai uma dica. Eu achei mais seguro segurar no smartphone e puxar aqui para a esquerda, para não forçar o movimento do conector quando tiramos. É coisa de gente cuidadosa. Da outra forma, com cuidado, você consegue remover tranquilamente. Vamos às considerações finais. E dificilmente você encontrará uma experiência melhor com controle para o seu smartphone. Esses joysticks, os gatilhos analógicos, o sensor RAW, os botões aqui são excelentes. Todas as funcionalidades, como o turbo, controle de volume do Android, são coisas que definitivamente valorizam muito esse produto. O preço, por incrível que pareça, eu acho um valor honesto. Para tudo que ele entrega. E na data desse vídeo, se você comprar na Amazon, ele sai por volta de 379 reais. De repente, se você ficar ligado na guia comunidade aqui do canal, eu tenho postado promoções incríveis. Em algum momento da próxima semana, acontecerá aquele aniversário do AliExpress. Com descontos da loja. Tem também o jogo Merge Boss. Você pode dar uma procurada lá, que você consiga acumular alguns dólares jogando. Talvez até o necessário, para fechar a conta dele abaixo dos 50 dólares. E com o ICMS, você vai pagar por volta de 300 reais. O conforto que temos aqui é excelente. E a experiência que temos, são de controles como o do Xbox Series. A ergonomia desse controle é perfeita. Mãos pequenas, mãos grandes. Você não terá do que reclamar. A existência desse produto é um ponto a ser dito. Vai durar por muito tempo. Então, se você precisar trocar de smartphone, ainda você vai ter o seu controle aí, tá? Vamos lá. Nem tudo é perfeito. Então vamos aos pontos negativos. O D-Pad é apenas OK. Se fosse de membrana, você teria uma experiência melhor. Conforme recomendação do fabricante, o uso de case no seu smartphone não é recomendado. Mas nada que impeça de você adquirir e testar por aí. Pode funcionar. Todos os modelos que testei aqui funcionaram com case de fábrica. Se não der certo por aí, você tira o case. Ou até pode se aventurar e modificar o seu gamepad. Não é o ideal. Mas pode ser útil para você que falta um ou dois milímetros para encaixar seu smartphone corretamente. Que bom que você ficou até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o seu like. Inscreva-se e ative o sininho. Assim você acompanha as novidades do canal em primeira mão. Eu sou o Michael, você está na Arcade Fan. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Vamos lá.